Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos. Então, pelo amor de Deus, dá aquela moral, dá aquela força, vocês não vão se arrepender. É reactzinho sempre meio-dia, mano, sempre. Nossa, cheguei a rotar aqui. Chegou meio-dia, pode ter certeza que é react. De manhã é jogo e de noite geralmente é live, mano. Quando não tem live, eu deixo um vídeo preparado pra vocês. Mas lembrando, meio-dia react, de manhã cedo, um videozinho top, um jogo e de noite é uma livezinha ou jogando, ou reagindo, enfim. Vocês sabem, né, gente? Vocês da família Nunes já sabem, então se inscreve aí, dá esse teu voto de confiança. Enfim, hoje a gente tá pro Lex Clash, mais um, mano, mais um hitzinho fora bagarai. É o rap do Sukuna, Lieb e Ishigo. Não me sinto mesmo. Lex Clash, mais uma vez, mano, o cara é mito, então... Galera, o que ele gosta de falar no finalzinho do vídeo? A nobreza vem de dentro, é um ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar, mano. Então é nóis, mano, Lex. Galera, lembrando que o vídeo dele vai estar na descrição, né? Pra vocês irem lá, deixarem o like, se inscreverem. Então, bora pro reactzinho. Então, é nóis, valeu, valeu e... Também no Spotify. Link na descrição. Vai que vir no beat. Tô preso dentro desse pesadelo E eles quase sempre me assombram Não ligo, mas eu sempre sinto medo Talvez essas trevas me corrompam As vezes quando sozinho eu escutava umas vozes Gritando alto em meu peito, tentando me dominar Sussurros vindo das sombras que sempre foram capazes De se tornar minha força e aos poucos me abraçar Ele dizia pra mim, se você quer vai ter um preço E eu estava disposto a esse preço pagar Mesmo que inicie eu me perca e que quebre minha alma Se for pra salvar quem amo, eu não irei recuar Não é porque vestu preto que eu sou vilão Se eu me unir as trevas, tenho minha razão Desde tudo que eu tinha menos meu irmão A segunda pessoa que me deu a mão Atormentado sempre desde cedo Eu nunca mais quero sentir medo Do passado já não sou prisioneiro Mas eu já não me sinto mesmo Eu vivo num constante pesadelo E eles quase sempre me assombram Não digo mais, eu sempre sinto medo Talvez essas trevas me corrompam Eu quero me libertar E contra isso lutar Eles vão me alcançar Isso não posso deixar Eu sei que algo mudou quando olho no espelho E eu já não me sinto mesmo Por trás da minha máscara algo se esconde É uma presença que eu nem sei o nome Tento dominar mas eu nem sei por onde O monstro se liberta quando sente fome Selvageria Pouco a pouco a consciência sumia Quero voltar mas eu não conseguia Ouço minha alma gritar Mas como o vidro se estilhaçaria Quando está solto nada mais para Já não sei pra quem eu mirar Já não sei pra quem eu miro a minha espada Sempre que a luz do coração some Talvez eu me torne mesmo um vasto Lorde Peço que me salvem desse perigo É como se eu caísse de um abismo Sempre que a luz do coração some Me transformo nesse vasto Lorde Eu vivo num constante pesadelo E eles quase sempre me assombram Não digo mais eu sempre sinto medo Talvez essas trevas me corrompam Eu quero me libertar E contra isso lutar Eles vão me alcançar Isso não posso deixar Sei que algum dono quando olho no espelho E eu já não me sinto medo Eles me selaram porque sentem medo Eu sou a semente do caos Deixa o like pra mil Eu sou o pior do que qualquer pesadelo Acho que eu sou bem real Vou manipular o seu sentimento Pra que você faça tudo o que eu quero É só uma peça eu faço um movimento Meu objetivo ainda é um zero Sei que todos nós temos um lado assim Preso em nossas dúvidas e nossos medos Assim como você é a luz pra mim Que minha voz te liberte do desespero Você não está mais só Estamos ao seu redor E ainda que não se sinta o mesmo Aqui você aceita Bem-vindo ao santuário malevolente Onde tudo é cortado na minha frente, não Eu irei me libertar Ninguém mais vai machucar Eu não vou perder pra minha escuridão, não Vou deixar que seja em vão Cada voz dessa canção Que cantaram junto além da gravação, não Todo mal vou impedir dentro dos seus corações Mesmo que seja o rei das maldições Caralho, mano! E eles quase sempre me assombram Não digo mais, eu sempre sinto medo Talvez essas trevas me corrompam Eu quero me libertar E contra isso lutar Eles vão me alcançar Isso não posso deixar Sinto algo mudou quando olho no espelho E eu já não me sinto medo Caraca, moleque! Que que foi isso? Sim, família! Legal que eles botam os fãs agora no final dos vídeos, mano! Muito da hora, muito da hora! Muito da hora! Muito da hora! Caoda ali! Edu Gamer! Caraca, mano! Sinceramente, gente! Perfeito, mano! Perfeito! Não tenho o que dizer! Enfim, galera! Enfim, mano! Nossa! Que delícia! Rap do Sukuna, Lieb e Ishiko Ishigo, né? Não me sinto mesmo do Lex Clash! Galera, mano! Vão no canal dele, pelo amor de Deus! Ele tem muito, muita, muita música tão top quanto essa! É! Ele tem música épica, mano! Nossa Senhora! Do Julius Nova Croma! Eu amo esta música! Então vão lá no canal dele, inscreve! Vem pelo Rafa! Sei lá, mano! Qualquer coisa, inscreve lá! Enfim! Infelizmente, chegou no fim, né? A música tem que acabar, mas os reacts não! Lembrando, todo dia, meio-dia! Todo dia, meio-dia! É legal, né? Reactezinho! E tem três vídeos por dia, mano! Três fucking vídeos por dia aqui no canal! É jogo! É analisando! É conversando! Live sempre às 21h30! E é isso, galera! Quer conhecer mais o canal? Se inscreve aí! Dá uma oportunidade! Vocês não vão se arrepender, né? Então já me segue no Instagram! ArrobaRafaNunes com SZ no final! E, mano, tá tudo na descrição lá! Vocês vão descobrir sobre mim! Sobre o canal! Sobre os grupos, né? Do Zap Zap! Ah! Gostou, né? Então era isso! Deixa muito like! Se inscreve no canal! Valeu! Tchau! Valeu! E fui!